Dupla com voltímetro industrial e caixa de ferramentas foi detida pela Polícia Militar no bairro Coqueral, em Cascavel, na manhã de terça-feira. Conforme informada a reportagem, a equipe realizava patrulhamento quando viu os sapazes em atitude suspeita na Rua das Palmeiras. Com eles, foram localizados os objetos. Ao serem questionados, eles informaram que encontraram os equipamentos, mas não disseram onde. Diante disso, a dupla foi encaminhada à 15ª Subdivisão Policial de Cascavel para prestar esclarecimentos. KTV, um portal diferente.